Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pool Tem imagens, tem histórias, tem trilhas sonoras, são coisas muito legais E essa franquia é genial por vários motivos, inclusive esses que ficam mais escondidos aí, que a gente gosta tanto Eu queria começar esse vídeo fazendo um pedido de desculpa pra vocês Porque realmente, vocês como público, vocês não tem nada a ver com qualquer coisa que aconteça na minha vida Que impeça eu a trazer esse material que eu estou aqui me dispondo profissionalmente a trazer pra vocês Eu peço desculpa pra muitas pessoas que acompanham essa série aqui pelo canal, que deram essa prioridade Me desculpem mesmo, tá? Pela demora e tudo mais Eu não lembro muito da série, do negócio, eu lembro que a gente salvou o mundo, né? Do Necrozma lá grandão, a gente deu remédio pra caramba lá, pro pessoal ali, pros meninos Mas eu acho que a gente... O que que essa moça tá explicando pra gente que deu? Ela tá dando um look na cidade, né? Então a gente salvou lá do Necrozma o finalzão lá, o mais broken Ele tava num nível muito mais alto que o nosso time Eu lembro que a gente tava com um time mais fraco, que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com isso E basicamente é isso E aí a gente vai seguir aqui agora, eu acho que eu vou tentar o mais rápido possível Eu acho que hoje não vai ser possível isso É, no momento eu tô até sem internet, então tipo, é meio bizarro, sabe? Não poder gravar, não poder fazer as coisas É meio louco isso pra mim, tipo, eu não consigo gravar uma gameplay, não consigo gravar um drops da ECG Mas o Ultrasan eu tô podendo, mas mesmo assim vai chegar um momento que, por exemplo Eu vou precisar upar esse vídeo do Ultrasan E aí sem internet as coisas também não vão ficar muito fáceis Vamos falar com essa moça aqui A mina Bom, então você tá pronto pro meu trial Bom, falei pra você vir aqui na minha casa quando tivesse tudo pronto Ah, bom, é por isso que eu tô aqui Eu acho que a gente tá pronto sim pro trial dela Quero pensar que sim E parece que o trial já vai começar É luta só o trial dela? Bom, eu acho que você tem que me falar Agora, eu tenho que te falar o que você precisa fazer Você tem que batalhar comigo É isso, o trial da mina Dessa mina aí Dessa mina Prima, né? Direta aí Da... da... Da Lily E da... e da Samina, né? Ela vem de Mawire Ela é metálico? É... não, é fada, né? Na verdade, o rolê dela Acho que é fada É um trial de fada Ahn... por ser um trial de fada O que a gente pode fazer aqui, cara? Intimidate, não gostei A gente pode ir de fogo, né, cara? Fogo é o que rola, né? Cadê a safadona? Bora de safadona Que eu acho que... É a play, é a cal Pra esse momento aqui é a cal Bom, pessoal Passou, cara Muita coisa Eu adoro essa série Porque é uma série onde a gente pode conversar Mas como passou tanta coisa Eu não sei aonde Começar a explicar pra vocês As coisas que aconteceram comigo Mas basicamente, cara Falando de uma forma bem sem romantismo Eu fiquei muito chateado Com um relacionamento não correspondido Sabe? Que passou aí, tipo Tava gostando de uma pessoa Essa pessoa já gostou de mim um dia Mas não gostava tanto Mas ela não quis nem tentar alguma coisa E isso me deixou meio que sem chão De uma forma que... Sabe? Não era pra ter me deixado sem chão desse jeito, sabe? Às vezes a gente se quebra muito, né? A gente não percebe A gente não visualiza as coisas E eu tava, tipo, absurdamente Sufocando a outra pessoa Eu já percebo isso claramente Agora ela já tá distante A gente não conversa mais Ela inclusive bloqueou de todas as redes sociais Então foi um... Um... Não era um término que a gente nunca namorou Mas foi um fim aí Meio dramático Então... Meio complicado isso daí Mas... Deu tudo certo, entendeu? Já tem um dia Já que eu tô gostando muito Desses dias meus mais reflexivos Talvez quem me acompanha em rede social E Instagram Viu que eu tô um pouquinho mais romântico aí Um pouquinho mais pensativo Tenho lido muito Cara Como o hábito da leitura É algo extremamente precioso E serve pra qualquer fase da nossa vida Pra qualquer situação A Tipple subiu de nível A Tipple é a razão de estudo, tá galera? Inclusive A pessoa, ela tem envolvimento com esse nome aí Do Pokémon que a gente colocou Acho que algumas pessoas já sacaram, né? Até pra... Pelo jeito que andava a série aí O de Brave Bird eu acho que é suficiente A gente consegue finalizar isso daí E a Hedrick tem tudo pra ficar vivo nessa brincadeira aí Né, Hedrick? Mesmo tomando esse crítico aí Você vai levar esse Ribombi em um golpe, né? Hedrick Alô? Hedrick? Claro Bom garoto Show Cara É só que Relacionamento é um negócio muito louco Amor é um trem muito louco Sentimento é um trem bizarro, sabe? A gente tem que Tomar muito cuidado E não fazer o que eu fiz Eu fiz tudo errado Eu tenho um tutorial de tudo errado Como estragar um relacionamento Como finalizar um negócio Como sufocar alguém Coloquei a pessoa num nível alto demais Cara, você não coloca ninguém em um pedestal, viu? Não importa o jeito que essa pessoa é Porque ninguém merece isso Ninguém merece... Cara Tudo bem Pink Petal Tá Eu vou pensar que é um Pink Petal Mas tem... É bonito esse negócio aí, hein? Bom, beleza É um bom começo, cara Você simplesmente... Tá começando o meu Real Trial Agora você tem que ir, tipo Atrás de todos os Capitães Em Alola E pegar a pétala De cada um deles A gente tá coletando pétalas agora Bom, parece legal e relaxante Mas... E aí? Como faz isso? Ahn... Bom, normalmente eu vou estar ali na Rota 2, certo? Tipo, onde era a Verdante Cavern E tudo mais Cara, tem que pegar isso mesmo? Como que faz isso, velho? Eu nunca passei por isso Isso é novo, né? Esse trial é novo É inédito do Ultra Sun Tramon Então... Pra quem viu a série aí de Sun É uma das coisas que vai mudar aqui na historinha mesmo Agora, como que a gente vai buscar esse tutorial? Sendo que tá ali falando Cara, onde que estão os outros? Os outros... Os outros triais, cara Tipo, pra onde tem que ir? Não faz sentido Olha lá, nas outras ilhas Não tem nada marcado Só tem marcado aqui, velho Pra conversar com ela Cara, eu vou conversar com ela de novo Pra ver se entende certinho Porque eu não lembro Onde tem os outros capitães, velho Onde eu vou encontrar todos eles? E Lima Bom, normalmente ele tá na Rota 2, tá? Ali na Verdante Cavern Tá, então vamos lá Ela tá falando do E Lima, na verdade Não é onde ela vai ficar Então acho que a gente vai ter que ir atrás de um por um Se eu lembrasse aqui onde é que eles ficavam Dava pra ir direto, mas eu não lembro Pony Islans Não é Pony Islans É Mela e Mela, né? A gente tem que ir pra Mela e Mela Porque é onde tem as Rota 1 Rota 2 Rota 2 É aqui Tá, Verdante Cavern É aqui ou é aqui? Parece que é aqui Então vamos pra Verdante Cavern E ver se a gente acha o E Lima Pegar essa pétala dele aí, então E aí eu acho que a gente pode ficar voltando pra ela Que ela vai sempre falar onde é que tá a próxima pessoa E a gente vai fazendo essa quest Ele tá dentro da Verdante Cavern, será? Bom, aqui a gente podia usar o que? Um Repel Já que os bichos aqui vão avançar na gente Então os que avançou, avançou Mas os que não avançar A gente pode tentar aí segurar a onda com o Repel A gente tem 4 Repéis, só é insuficiente A gente não vai fazer um rolê muito longo Sem isso daí Eu nem sei se ele fica aqui dentro mesmo não, né? Pelo jeito que ela falou lá Talvez não seja dentro, dentro, dentro Mas eu acho que é interessante a gente explorar aqui Porque aí vocês fingem que vocês estão no mesmo sofrimento que eu aqui Vamos que vamos Yungus Level 10 Caramba, dentro da primeira caverna eu já enfrentava os bichos Level 10 Será que eu Tomei desacostumado com isso aí? Deu certo Show Eu não sei se dá pra ver o Ilima mesmo, não Eu não sei se ele tá aqui dentro, não Aqui no jogo 1 a gente pegava o Necrozma aqui, né? Eu acho que ele não fica aqui, cara Mas foi bom a gente ter voltado por aqui Porque agora a gente vai pegar aquele TM Que tá ali em cima A gente pega ele com o Taurus As outras bichas estão soltas em Alola, hein? A gente tem que salvar o rolê aí Tá acontecendo isso aí tudo e é real oficial TM-46 Chief Não é do tipo de golpe que eu gosto Não usaria, teoricamente Cara, eu acho que ele tá nas proximidades da Rota 2, né? Então a gente vai ter que dar um Um rolê na Rota 2 aí e descobrir onde ele tá Cara, eu fiquei muito mal Cara, eu fiquei muito mal Porque eu tava numa vibe de tipo Você tá sufocando a pessoa Mas você não tá vendo que você tá sufocando a pessoa Mas ao mesmo tempo, cara, ali Você tá movendo o mundo, sabe? Por alguém Você tá tentando fazer tudo por uma pessoa E, cara, isso é muito pesado, sabe? Tipo assim Até pra pessoa que tá do outro lado É pesado pra ela sustentar isso, sabe? Caramba, eu não sabia Esse bichinho sempre esteve aqui na caverna Porque um no iverno é massa, hein? Pegar um no iverno no começo do jogo Noibetezinho É massa, eu acho Ter um no iverno no early game Era massa Talvez eu teria até pego pro time Agora não Agora eu não achando que tá bala E eu fiz coisa errada demais, galera Demais mesmo, sabe? Eu fui estúpido Mas eu aprendi Tive que aprender, né? Cara, aqui eu acho que já não é rota 2 mais Aqui é rota 3 Então vamos descer Vamos descer a rota 2 O time tá bem baleado Então vamos Vamos curar a galera aqui Eu acho que ele tinha que tá dentro do Verdant Cavern, né, velho? O Ilima Se bem que o Ilima, ele toca esse trial dele É meio... Ele deixa meio largado, né? Não é que ele tá lá controlando tudo, nada Os negócios dele estão meio preparados Ele empurra a gente pra dentro da caverna Tem que chegar no final da caverna Tem rolê com o Team School, né? Ali naquela caverna ali As coisas que acontecem Cara, Ilima Onde o Ilima pode estar aqui? Por aqui não Caramba, eu tava pisando na graminha? Eu não tava pisando na graminha não Mas tudo bem Achamos uma poderosa Ekans Que inclusive, se tiver uma graminha mexendo ali É o Pokémon que vai surgir aí Tipo, vral e vai correr atrás do mundo Achei que o jogo ficou mais fácil, hein? Eu tenho uma sensação que a gente ganha mais experiência com o XP Share Tipo, se a gente tá com o XP Share desligado Sei lá, a gente vai ganhar 2.000 de experiência E dá 1.200 pro ativo 1.100 pro ativo 1.900 pro do banco Parece que esses 900 que vai pro do banco Quando tá com o XP Share ligado Ou vai 900 pra todo mundo Ou tem uma sensação que vai tipo uns 450 pra todo mundo Saca? Só que tipo, se você tá com 5 Pokémon Isso é muito mais do que os 900 que ia dividir Então é sempre mais, sabe? É mais fácil Fica mais fácil o jogo Vamos tomar aí uma Ekans Mais uma vez Vai subir aí Ekans contrário ao Snake Evolui pra Arbok Arbok ao contrário é Cobra Uma das pequenas Sacadas aí do começo da Da saga aí do Pokémon Com brincadeira aí com os nomes E com a característica deles também, né? Cara O Ilima O Ilima não vai tá por aqui, mano Caramba Dava pra ter passado por aqui, velho Eu evitava mó rolê Não é possível Eu tô pisando Encostando a grama Eu tô achando luta Ratatá de Alola Cara, de ontem pra hoje Eu li um livro tão bom, velho Que fala sobre ego Transformação de ego E esse livro Ele me deu tanta porrada Vocês já pegaram alguma coisa assim, velho? Vocês já leram algum livro Que tipo, fizeram vocês pensar na vida De uma forma que Mudou muito o que vocês estavam pensando A forma como vocês estavam reagindo Pras coisas Cara, ele não vai tá no Bearfields Não é o Ilima aqui, velho Não faz sentido nenhum Ele tá aqui Mas ali tem um adesivo, hein? Tio Sank Você tinha deixado, hein? Um stickerzinho aí A gente vai voltando e vamos achando Inclusive deixamos Pokébolas aqui também Deixamos várias coisas Bom, sem pressa A gente vai fazer 100% nesse jogo Como eu já falei pra vocês A gente vai capturar tudo Vai jogar a Liga Vai rejogar a Liga Porque eu acho que tem que Rejogar a Liga, né? A Liga depois vem com o pessoal mais forte aí O nível do pessoal sobe e tal A gente vai capturar os lendários tudo Que tiver condição A gente vai fazer um negócio bem feito Cara O Ilima não tá aqui A gente tem que assumir Só que a Rota 2 tá acabando Será que o Ilima fica aqui, cara? Nesse motel? Tipo, não faz muito sentido o Ilima ficar aqui nesse motel, né? Eu acho Não faz Ganhamos umas Nash Balls aí Aqui a gente passou muito rápido Parece que eu deixei tudo pra trás Logo na Rota 2 do jogo Eu tava explorando Tava numa vibe Tio Sam Explorador aí Bem pouca, hein? Tava explorando nada Nada, nada Ok Cara, porque é grande, hein? Esse rolê aqui da Rota 2 E eu tô indo em literalmente tudo Opa Adesivos Pegamos 60 Acho que o professor vai ligar Ou não Mas eu acho que com 60 A gente pega um Pokémon Totem lá Diferente já Opa, esse cara aqui foi campeão, hein? Tá tipo eu aqui, ó Com os troféuzinhos aqui tudo, ó Da época que eu Que eu Jogava Pokémon de CG um pouquinho melhor Tem muitos troféus, hein? Da hora Bom, vamos que vamos Cara, eu tô preocupado, velho Será que eu li alguma coisa errada ali? Ou foi meio preguiçoso? Porque aqui a Rota vai pra 1, né? Ou não Achei uma Primarina, cara Ei! 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 Bom, eu ouvi novidade sobre o Gladeon Cara, eu tô feliz Você lembra quando a gente batalhou com o Ilima por aqui? Primeiro ele começou dando uma saudação, assim Bom, escutei notícias sobre o Gladeon Tá sabendo? É, o nosso salvador de Alolan Hahaha Bom, eu tenho Eu tô feliz que, tipo I got to set out my Island Challenge Ah, ele agora vai ser um capitão, né? Tipo Junto com, tipo Por ter passado Pelos Island Challenge Junto com, tipo Um treinador incrível, sabe? Como você Mas, bom Eu não tô Desistindo, não Não tô folgando, não Tipo assim, sabe? Pegando leve Também Ahn É bom a gente se divertir, sabe? Numa batalha e tudo mais É... Quando você perde uma batalha Por conta de coisas Bom Mesmo quando você perde uma batalha Tudo que você tava fazendo ali Era se divertindo e tudo mais Então, tipo Eu não posso deixar aqui Tipo Você Tipo Seus pokémons E todos que tão batalhando ali Dando o máximo Tipo Não é verdade? Então bora lá Certo, primarina Mari Ahn Eu sei que eu quero vencer E eu tenho certeza Que eu vou conseguir fazer isso Então toma aqui Tio Sun Tem esse Max Elixir Você tem que vir aqui Vamos lá Vamos fazer uma luta aqui agora Você tem que lutar contra ele Então bora lutar Raul Você tem que lutar A gente vai lutar Uma luta séria e tudo mais Só que vai ser outra hora Aparentemente Vai ser um dia Um dia aí A gente vai fazer esse rolê acontecer Cara Eu não passei por nada Desse lugar Vocês estão de brincadeira Comigo que eu fugi Desse lugar por completo Cadê o Ilima, gente? A gente tá preso no jogo, né? Parece que eu vou ter que ler Um detonado Acho que é o primeiro episódio Que a gente desenvolve Pouca coisa da história Apesar de que a gente fez um trial Conversou com o Raul Não foi zero Outra história não Mas foi Significantemente Os minutos Assim Se for pra falar aqui De tempo aproveitoso Mas não vamos Nos cobrar desse tanto Também não Não precisa disso não Bom Rota 2 Aqui Cara A gente tava em outro lugar Não era aqui não Meu Cadê o Ilima, velho? Que loucura Cara Eu acho que a gente nunca Veio aqui mesmo Ali o Ilima Pelo menos achamos O próprio Eu não sei se a gente Tinha Tinha Abertura pra esse lugar Não Mas agora a gente Achou ele Então ele fica no cemitério Do lado da Rota 2 No final da Rota 2 No qual você voa Na parte lá de cima Tem que descer tudo É Descobrir as coisas no braço Mano Sensacional a gravata Desse carinha aí De escordo Mágica Simplesmente mágica Uma coisa maravilhosa Discreta Nem dá pra ver Que é um escordo Assim não Ela é meio discreta Cara A gente tá tendo que enfrentar Um pickpack, velho Nível 9 Dá uma espadadinha nele aí Vai Só cutuca assim Não machuca ele não O Hedge Fica de boa Ganhamos 10 de experiência 10zão Será que valeu o tempo Que a gente gastou aqui Nessa luta? Eu acho que não Então a gente não vai gastar Mais tempo não Parece que você Coletou uma boa quantidade De crystals Em Tio Sam Bom Você tá Brilhando Ah sim É sempre importante Brilhar e tudo mais Bom Você sabe Eu viajei o mundo Tipo quando eu era Mais novo Com a minha mãe Ela é uma atriz Sabe Tipo no estágio Então Bom Caramba A mãe do Lima Era uma atriz Que louco Bom Eu entendi Quão bonita Era a minha mãe Quanto ela dedicava Para as coisas dela Sabe Completamente Tipo Quando ela tava Fazendo a performance Dela no palco E sim É tipo Aquela Dedicação Que ela fazia Sabe Pra tudo Cara É tipo O brilho Dos E-Crystal Sabe É tipo Esse Glamour Dos stickers Dos totem Tipo Sabe Esse brilho Dos stickers Cara É tipo Minha regra Como capitão Sempre foi Tipo Fazer Aqui Na minha Pela minha parte Fazer todo mundo Brilhar Então é isso aí Vamos deixar tudo isso E aí Você tá aqui Pelo trial da mina Bom Então deixa eu ver Quão forte você ficou Sim Por favor Vixe O trial é mais Embaixo A gente tem que lutar Com todo mundo De novo E tá todo mundo Mais forte Provavelmente O buraco É bem mais Embaixo Aqui no Ultra São Ultramon Entendi Mas nós vamos fazer Meu cabelo Que está amarelaço Aqui Tá tipo Belo Mas ele vai Faltar ser branco Viu galera Confia Tá no momento Bom Qualquer coisa Eu pinto da cor De novo Cara 51 Então os bichos Tá no nível Tá no nível Bom Os bichos Tá no nível Certo A gente Não tá Mais forte Que ninguém Não Crunch A gente vai Tomar um Super efetivo De graça E baixou A defesa Então no próximo A gente morre Então pra gente Tentar não morrer O que a gente Pode fazer É Z-Power Z-Power Ghost Não dá Vamos de Leaf Blade Mesmo Vamos arrancar Um tanto Lá Sacrificar A gente não Tá no Nanslock Mesmo Então Deixa eu morrer Redwood Obrigado E desculpa Você morreu Porque a defesa Baixou Senão Dá pra você Ter ficado Vivo Vamos de Pelo menos Os pokémons Dele São todos Normais E a Tipo Com essa Double Pisada Dela Na gente Pisando Na gente Tentando Crescer E a Tipo Vai pisando Na gente Vai ser A boa Vai mudar Agora um Comala Esse Double Kick Acho que vai Ganhar Pra gente Esse desafio Sozinho Vai dar Bom Ah é De grama Essa coisa É de grama E é Super efetivo Mas beleza Tomou um dano Ali Então Acho que agora É suficiente Pra gente Terminar de levar Ou não vai ser Ah foi Beleza Show Boa Tipo A Tipo Que nem é tão lenta Apesar de que Sol e Lua A Pokédex inteira De Alola Ela é meio lenta Temos um Energy Ball Mais um golpe de grama A Tipo Não vai resistir Tipo resistiu Ficou viva Então show Uou E a Tipo Ganhou ainda Levou o Smeargo Com um chute Só do Double Kick Faltou chutar Uma vez Ainda Mandou bem Tipo Olha O trial É bem mais longo Bem mais demorado Do que tudo Que eu pensei Vai ser um rolê Ganhamos a Orange Petal Que agora Tá num formato Mais ok Menos constrangedor Bom A gente tem que ir Atrás De todas As 7 Eu vou ver Para o próximo Capitão Por favor Vai para Lush Jungle É em Akala Ah Ela vai me levar Ah não Então é mais fácil Não Retira o que eu disse É mais fácil Eu acho que aqui Tem um centro Pokémon Não tem A gente tem que curar A galera aqui Não dá para Ah não É mais tranquilo Porque um vai levando A gente para Para a cara do outro É mais fácil A gente tem que concordar Que é mais fácil E agora que a gente Tem um time mais definido É só a gente não sair começando Por exemplo É um trial de grama Agora Vai ser contra a Mello A gente não começa Com a Hedwig A gente já muda Para a Safadona Aqui Mete a Safadona Na frente Aqui No front de front E aí pronto Teoricamente A Safadona Consegue levar Essa pique Bora Acho que vai dar Para fazer pelo menos Metade aqui Nesse vídeo Vai dar para a gente Correr bem Aqui Tá ali a Mello Não Para que Não queria passear Aqui não Agora que a gente Passou do trial É possível Capturar pokémons Dentro da Lush Jungle Vocês lembram Que a Mello Falou isso Há muito tempo Atrás Que enquanto A gente tivesse Num trial Não estaria liberado Então agora Quando a gente Passa nas graminhas Aqui a gente Pode capturar os bichos Eu acho que Inclusive É a mesma coisa Do trial Lá do Do Ilima Também Que eu falei Lá da caverna Da Verdant Cavern Eu acho que Talvez a gente Não encontrou Aquele Noibet Porque eu acho Que só aparece Quando Quando a gente Termina o trial E depois que eu Terminei o trial Acho que eu não Voltei na Verdant Cavern A prova é que A gente foi lá Pegou o TM E tudo mais Ela tá falando Que era uma terapia Tá deixando Todo mundo Relaxado Aí Bom É A Lana Tá ali perguntando Pra ela Cara Mas tem certeza Você tem que relaxar Tanto assim Eu Tipo Eu gosto Quando você tá Cheio de energia Tudo mais É Você parece Que Tipo Tem um visitante Aqui Inesperado Tá olhando você E tudo isso Que tá acontecendo Tio Sam É você Fomantes ali Me viu por último Saiu Fizeram uma gracinha Ali O pessoal Da Pokémon Bom Bom Como que você chegou Aqui Bom Isso não importa Eu tô apenas Tentando ser mais Próxima dos meus Pokémons Tipo Fazer os desejos Especiais Deles E tudo mais É isso Basicamente Como eu tava pensando Tipo Esse relaxamento Verdadeiro Sabe Tipo É Deveria Tipo Você deve estar Perguntando O que é isso É Mais Prime Mellow Tipo Ela tá Tentando Tipo Cara Então Tipo Eu posso Relaxar Tipo Você sabe Que eu posso Certo Tio Sam Cara Com certeza Você pode Mellow Ah Vocês dois Tipo Ah Eu vou mostrar Pra vocês Cara Eu vou provar Em uma batalha Então prova Cara A gente foi meio Contra ela ali Ela ficou meio Chateada Bom Agora Tipo Os meus Pokémons Eles estão Sentindo Totalmente Relaxados E eles vão Poder Atacar Quando eles Estão Totalmente Relaxados Eles podem Atacar Mellow A pose Dela Era Essa Ela parece Tá com Uma pose Melhor Eu não Lembro Se tinha Esses Brilhos Todos Essa cena Tá bonita Da Mellow Do jogo Ficou Bonito Esse arco-íris Com essas Luzinhas E tudo mais Achei que ficou Top Lá vem ela De Trevenant Se tivesse Começado Com A Hedwig Não era Tão ruim Assim Mas o Trevenant Como eu acho Que ele é um Pokémon mais Parrudo A gente vai Desemove De fogo Data de hoje Não foi tão efetivo Assim Mas diminuiu A nossa speed Então talvez Seja efetivo Sim Porque além De ela bater Primeiro Ainda vai Bater um Zemove Na nossa Cara Com a Tsarina Se a gente Se a gente Sobreviver Que vai Sobreviver A gente não Viu É inédito Esse Zemove Aqui Nessa Gameplay A gente Não tinha Visto Ainda Esse Zemove De grama Bonito Ele Todos Pra mim Tem uma pegada Meio Naruto Nas animações O que eu não Vejo problema Nenhum Eu acho O jogo Do Naruto Sensacional Esses Naruto Ninja Storm Eu sou fã De todos Eu tenho O último É Eu não sei jogar Mas eu adoro Ver as pessoas jogando Meu irmão Por exemplo É viciado Então é muito massa Ver ele jogando Sabe Tipo É mais interessante Aí eu não consigo jogar Então não é tão legal assim Temos agora Um Shinotic Aí Que a gente pode Bater com várias coisas Porque ele é fada Então a gente pode Bater com veneno Pode bater com fogo Vamos com fogo mesmo Que já foi suficiente ainda Critou né Palma safadona Sensacional Mandou benzaço Tio Sam O que é essa cama aí Tipo Agora a cama Faz parte do seu cenário O que é Basicamente Essa cama aqui Ela ficava virada Entendeu Ela ficava assim Ali na parede Pá Aqui no canto quarto Pá Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Não tô conseguindo Mas ela ficava assim Pá Assim Foi a melhor Tentando mostrar com o quadro Caramba Tio Sam Você tá muito ruim disso Tô péssimo mesmo Ficava assim E agora a cama Tá assim Só que não aqui Aqui Então ela tá maior E pra frente Então vocês estão vendo ela Mais pra frente Acho que foi muito ruim O meu exemplo Pra explicar pra vocês Mas basicamente Eu virei ela Era assim Agora ela tá assim E aí a ponta dela Passa um pouquinho Mais pra cá Mas eu ganhei corredores Ela era encostada Na quina da parede Então agora eu tenho Corredor dos dois lados Da cama Basicamente é uma coisa Que sei lá Tipo a minha ex-noiva De muito tempo atrás Quando a gente comprou Essa cama juntos Ela falou Velho Põe essa cama aí E aí tipo Cara Não sei nem se eu concordo Com o lugar que a cama tava E agora a gente finalmente Trocou a cama de lugar Parece que demorei anos Pra fazer isso A gente já ganhou A Blue Petal Ah é rápido o rolê A gente nem teve Que lutar com a Lana Você quer ser levado? Quero ser levado Pro Kiaui sim Eu aceito Beleza A gente foi deixado Na porta aqui Cada um tá tendo Uma conversinha fiada Diferente né Eu não sei se a gente Tem algum golpe de água Do time A gente tem o Divonei Né cara Mas não Ele Tem golpe de água? Não tem Cara A gente vai ter que bater Nesses bichos aí De terra Vai ter que ser Tipo Vamos lá Vamos tentar Tipo de novo né A gente tem o Iker Aqui Não tem o Kiaui Mas ele deve aparecer Quando a gente conversar Aqui Você sabe quem eu sou? O Iker Você tá procurando Pelo Kiaui? Bom Ele tá aí Atrás de você Obrigado por Tipo É Fazer a recepção Por mim aí Sempre que eu tô fora Meu Bom Iker Ah você nem precisa Pedir isso bro Cara Nada melhor do que Tipo Ficar dançando Por aqui No Vulcano Com tipo O Maruaki E você É isso aí O que os caras Ficam fazendo aqui Em cima do vulcão No calor É ficar dançando Aí olhando pro céu É um negócio Meio maculelê Total Eu acho que As pessoas Têm que saber Qual é o verdadeiro trabalho De um capitão Tudo mais Eu não sou do tipo Que ajuda Os trial goers Ou o Maruaki A viver aqui Com seu Total potencial Porque eu realmente Acho que isso Dá um boost Os movimentos E tudo mais Então é isso Bom Você tá aqui Por causa do trial Da mina Certo Bom Vamos lá A gente vai ter que Queimar em uma batalha Aqui Comigo Certo Então bora Bom Ele tava tentando Explicar a parte bonita Que o que a Oi faz Na verdade Aqui a gente tá passando Por cada um E a gente tá vendo A vida pessoal Aqui De cada um Dos 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 Islands Dos capitães Aqui né Dos capitães É É capitão Kiao E dos capitães Dos capitães De cada trial Como que é a vida Deles no normal Tipo assim Pra quem assiste o anime Meio que conhece Esse pessoal aí todo Mas pra quem não assiste O anime igual eu A gente tá Conhecendo um pouquinho Sobre a identidade De cada um deles A gente viu agora Que o Kiao Por exemplo É um cara muito respeitado O Iker lá Mostrou ser muito fã dele Aqui a gente vai De Earthquake Da humildade Ele vai tomar Um Flare Blitz Vai tomar um Flare Blitz A gente vai ficar vivo Com certeza Ele vai tomar um Recoi Vai demais Vai morrer no No terremoto Com certeza Tipo Você precisa matar Esse Arcanine E esse Earthquake É Não tem a possibilidade De você não matá-la Ok Tipo No 57 Talon Flame Já deu ruim Um pouquinho A nossa tática De bater em todo mundo Com terra Já caiu um pouco O nosso Sepol Era o que? É pedra? Não É metálico Metálico Tá ruim aqui agora Vamos de Rock Slide Vamos tomar um Brave Bird Ele vai tomar Recoi também O golpe da nossa Hedgehog Que a gente viu Só que agora Tá contra a gente Não morremos Mas vamos ver Esse Rock Slide O quanto que ele vai Conseguir tirar aí Tirou o suficiente Levou o Tailon Flame Mandou bem Tipo Levou dois já Dois por um Foi ótimo Se você conseguir Atacar primeiro Agora eu tenho certeza Que você vai dar muito dano Mas eu acho que a gente Não ataca primeiro Com o Marowak não O Marowak é um Pokémon rápido Só se ele der Um ataque desnecessário Que ele não vai dar Né cara Não tem como E vai levar Tipo É isso aí Cara Vamos lá Vamos de Rock Rock Vamos de Rock Rock Estabiado Stoney Edge A gente foi mais rápido Que o Marowak Sensacional Stoney Edge One Hit KO Show Levamos Bem tranquilo Se fosse um Naslock Seria Canseira Cara Esse jogo é muito difícil No Naslock Challenge É bem bizarro Cara Passar por essas coisas Aqui tudo A gente vai pegar Um Wiker ainda Ainda vamos enfrentar O Wiker Pra mim Eu tava livre Aqui Novidades aí Mas é só um Pokémon Menos mal Vamos pegar um Magmar Magmar Beleza Começando com o Rock Rock Mandando bem Que acabou aí Ontem foi o último dia De pegar o Rock Rock No evento Quem pegou Quem não pegou A gente tem que esperar Agora a direção Da Pokémon Company Como é que vai ser Pra gente ter o O Lichen Rock Na Dusk Form Eu não estou acreditando Que a gente errou Dois Stoney Edge Seguidos Rock Rock Você tá de brincadeira aí Agora você tá confuso Né Isso bateu Ok Ah Isso aqui é aquelas Palhaçadas de De dia do azar Né Não faz sentido Ok Rock Acerta aí o Stoney Edge Vai Para de brincadeira Aê Bom garoto E teria levado Né A gente teve uma conversa Aqui com esse Magmar Por muito tempo Que não precisava Ter acontecido Cara você foi muito espetacular Como você foi tão espetacular Eu vou te dar essa Flaming Rot Red Peltal A gente tá ganhando Essas pétalas coloridas aí No qual eu não peguei ainda Viu a referência Do que que esses negócios Vão virar Se eles vão virar Algum item histórico Aí do Pokémon Eu não entendi Sinceramente Bom Quero sim Ser levado lá Pro observatório A gente tem que falar Com o Sophocles Mas pra gente Não prolongar Tanto assim Esse episódio Eu acho que a gente Pode acabar aqui A gente já pegou Uma boa parte Das pétalas E tudo indica Que no próximo episódio A gente finaliza Tudo Do Trial da Mina Bom pessoal Muitíssimo obrigado Por continuarem Assistindo a série Me desculpem Agora religiosamente Essa coisa aqui Vai ser levado Bem tranquilo Vocês vão ter os vídeos Todos os dias De uma forma normal Eu espero que Inclusive episódios duplos Todos os dias Vou dar o meu máximo Pra que isso aconteça Muitíssimo obrigado Eu sei que algumas pessoas Vão tentar dar umas palavras De incentivo E cara É muito útil isso Eu agradeço de coração É muito importante Eu já recebi Várias palavras De incentivo Inclusive Nesse espaço aí Que ficou Sem vídeo Vocês são foda Demais Cara É inacreditável O tipo de feedback E a mudança Que vocês causam No meu dia Sabe O quanto vocês Me colocam pra cima O quanto vocês Me ajudam Isso é sensacional O mínimo Que eu quero fazer Pra vocês É um conteúdo Cada dia melhor Um conteúdo Cada dia mais bem feito E que vocês Consigam ver Que o que eu faço Aqui nesse canal Eu faço com amor Sabe Então que vocês Sintam isso Que vocês gostem Também De estar consumindo Esse conteúdo Porque A partir do momento Que vocês não Tiverem gostando Parece que Não faz tanto sentido Assim mais Beleza Gente Muitíssimo obrigado Que vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Feast Dos Brothers Pra encerrar Até o próximo episódio Valeu demais Série de Ultrasan Tá de volta Aqui no canal Tamo junto Valeu Woo Tchau